Porque realmente, quando foi criada, criou-se em cima de propriedades que eram produtivas, que eram antigas, se desrespeitou. Então, naquela época, não foi na nossa época, não sei nem quem era ministro, nem cabe a mim aqui apontar, fizeram um mosaico de unidades de conservação ao longo da BR no intuito de manter preservada a floresta. Só que isso não deu certo, foi completamente errado. Nós fizemos essa avaliação. A partir dessa avaliação, nós mandamos uma medida provisória, alterando os limites do parque.